Bem vindos a uma edição extraordinária de Blizz News o seu programa de novidades da Blizz News. E galera, aquela notícia que todo mundo já sabia que iria acontecer, finalmente foi anunciada. Servidores oficiais do Hardcore serão lançados ainda esse ano. Mas também teremos nova temporada da Season of Mystery Clássico e outras novidades do World of Warcraft Clássico. Hoje vamos dar uma olhada em todas as informações a esse anúncio particularmente diferente e bem estranho e o que a gente pode esperar desse World of Warcraft Hardcore. Mas galera, antes de continuar a fazer aquele pedido para vocês, porque agora aqui no YouTube o mais importante é o que? O engajamento. É quanto mais vocês interagem com o conteúdo aqui do canal. Então se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, se você gosta dos vídeos aqui do Codex, não esqueça. Deixe o seu like, escreve um comentário e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, tá bom galera? Quanto mais vocês dão like, quanto mais vocês comentam, mais vocês ajudam o canal aqui a crescer bastante. Mas então, o que aconteceu? Que anúncio é esse que eu não vi? Teve vídeo? O que aconteceu? Galera, é o seguinte. No final de semana está acontecendo o Hardcore All-Star Final Circuit, que é um evento organizado pela própria comunidade do World of Warcraft Hardcore. E durante esse evento, está batendo lá o campeonato, eles convidaram um desenvolvedor da Blizzard, um funcionário da empresa que trabalha no World of Warcraft clássico, o Agrend. E durante a sua participação, do nada, ele vai e anuncia o World of Warcraft clássico oficial Hardcore. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada no vídeo, tá bom? Foi durante esse campeonato, mas não tem um clipe, até porque ele fala bastante, mas o canal do Agro Gold colocou o clipe do que ele fala e a gente vai comentar aqui para explicar para vocês, tá bom? Então, antes, só explicar o que é o World of Warcraft Hardcore. O Hardcore é uma maneira de você jogar o World of Warcraft clássico com umas regras mais restritas, em que a regra mais importante é, se você morreu, parou, não pode mais jogar, tem que criar um novo personagem. Tem outras regras, não poder usar a casa de leilão, não poder participar de grupos, pessoas que não estão no Hardcore. Tem algumas regras para restringir, para deixar o jogo realmente mais difícil, beleza? Também, antes, só falar, vocês viram ali atrás, isso aqui ele está em casa, ele não está na Blizzard. Ele tem ali no fundo de tela dele, o que é fundo de tela? No fundo da casa dele ele tem a estátua do Ragnaros, do World of Warcraft clássico, que eu não consegui comprar, porque esgotou em um dia. Ele tem a bandeira da aliança, aquela espada que está atrás da cabeça dele é a espada que as pessoas recebem quando trabalham na Blizzard, se eu não estou enganado, por cinco anos. Quando você bate umas metas dentro da Blizzard, você ganha um tipo de presente, uma caneca com dois anos, uma espada e depois um elmo. E do outro lado, ele tem uma réplica da Sulphuras. Olha lá, que isso aqui, ele deve ter andado fazendo um 3D em algum lugar, porque a Blizzard nunca vendeu essa réplica da Sulphuras, mas está bem legal, bem bonita. Mas vamos lá, galera. Mas, galera, antes de continuar, eu queria falar com vocês sobre um parceiro aqui do Codex, que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores, muito mais rápidos, diminuindo a latência, o ping dos seus MMOs, de 10 a 50 GMS. Como é que ele faz isso? A gente aqui no Brasil está muito longe onde ficam os servidores dos MMOs dos jogos online, que ficam normalmente na Europa e nos Estados Unidos. E o NoPing, ele cria um atalho, uma rota direta da sua casa para o servidor do jogo. Com isso, ele vai diminuir a sua latência, vai acabar com apenas o pacote e acabar com o disconnect. E, além disso, ele tem uma nova tecnologia que também aumenta o seu FPS exclusivo do NoPing. E você acha que não funciona? Não precisa acreditar em mim, porque você pode testar o NoPing de graça, sem pagar nada, por 7 dias e, se gostar, você ainda tem 30% de desconto. E esse desconto, ele vale para o plano anual, que já tem um desconto. Então, se você contratar o plano anual, você vai ter o desconto do plano anual, mais o meu 30%. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, criar a sua conta e, na hora que você for comprar, escolhe o plano e coloque o cupom LORDEMOES. Só isso, galera. Clica no link, baixe o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORDEMOES. E, além de tudo isso, sempre que você usa, você me ajuda aqui no canal. Então, galera, clica no link, baixe o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORDEMOES. Muito obrigado para todo mundo estar usando e muito obrigado para todo mundo usar. E agora, vamos continuar a ver o vídeo aqui do canal. Vamos ver aqui o que ele fala e vamos comentar. O vídeo está em inglês, mas tem a legenda aqui em português para que vocês entendam. Later this summer. Então, ele anunciou que vai ter o servidor oficial do World of Warcraft no verão. Quando que é o verão norte-americano? Tá bom, galera? O verão norte-americano é no meio do ano. Ok? Meio do ano. O que isso quer dizer? Nós estamos falando em ali. Junho, julho, agosto. Cara, é verão americano mesmo? Será que ele não... Não, tá certo. Verão americano daqui a um mês começa a virar americano já, correto? Ou começa em julho? Não importa. É daqui a dois meses. Então, nós deveríamos ter um servidor hardcore clássico daqui a dois ou três meses. É muito mais cedo do que todo mundo estava imaginando. Daqui a dois ou três meses já teremos o servidor oficial do World of Warcraft Rádio 4 Class. Mas vamos continuar aqui. 3 horas. Quem poderia ter? Não nuncaarei course. Não, não. Não, não ter ambitionado. Só obrigado a ser aqui, finalmente. Ok. Então, obviamente, o Re fram ter na vida vai ter um um 그럼. Você pode ter ação três. Interact with friends that might be offline Whenever you die So you don't lose connections that way And the other thing is As this challenge has sort of started And evolved as really a community Movement, we don't feel It's super appropriate for Blizzard to come in And be super Prescriptive about how you choose to Play and approach hardcore And really the primary rule there is just that The journey ends when you die This means that some aspects of the challenge That your players are currently undertaking Might be optional on official realms And it also means some of the restrictions that we preserve May work slightly differently Or be a little bit more flexible To give you a little tidbit of one Gostei disso De que como foi uma coisa criada pela comunidade A regra vai ser se você morreu acabou Mas as outras regras Eles vão deixar Vão deixar opcionais para os jogadores poderem escolher Como que eles querem jogar Uma boa ideia Ou talvez eles poderiam deixar É porque ele não vai dar muitos detalhes Mas ele poderia dar uma listinha Quais regras você quer seguir Talvez fique muito complicado Ou deixar o jogador mesmo Ou usar um tipo de addon Mas eu gosto dessa postura Deixa o jogador escolher como é que ele quer jogar Feature in particular That we're kind of excited about This might be a little surprise Because you don't really think of PVP As being a big focus on hardcore realms But there are those times When a disagreement Just really can't be settled With words alone So we're adding a new feature for this And we're calling it Duel to the Debt And it's exactly what it sounds like We've had a lot of fun developing this We think it'll be a really awesome Sort of high stakes solution And a really fun thing You know For obviously brave gladiators Who want to undertake this kind of challenge And also just spectators And people watching The engineer who worked on this He really wanted me to let you know That Slash Mach-Gorah Is one way to initiate the challenge As an Alliance Enjoyer Myself even I thought that was pretty good Que maneiro vai ter Vai poder fazer duelo até a morte Vai duelo se você morreu Porque no duelo você não morre Você fica com um de vida Mas você pode desafiar alguém Com o Mach-Gorah Duel até a morte O cara morreu Perdeu o personagem Imagina campeonato Duel até a morte Cara, dá pra fazer Negócios muito maneiros Meu Deus Shout out to Chase One of the engineers On the team That made that for us So there's a lot more And as I said earlier That's so cool We'll have a PCR up and running With all this For you guys to look at Kind of sooner than you think So please keep an eye out for that O servidor de teste Vai abrir mais cedo Do que a gente imagina Cara, eu tô esperando O servidor de teste Deve abrir o que? Semana que vem? Pelo jeito? Até pra ele ter vindo Pra anunciar isso aqui Na live É um negócio que já deve Tá prontinho pra sair Galera Também falou um pouquinho Não tá nesse clip Mas ele também falou Sobre a próxima Season of Master Que eles já estão Estudando Como é que vai ser A própria Season of Master E vão ter informações Mais pro final do ano Como é que vai ser Essa próxima Season of Master Então a minha percepção é Eles vão lançar O Hardcore agora Bem cedo Daqui a dois ou três meses E aí vão deixar Season of Master Mais pro final do ano Uma outra versão Até pra ver O que os jogadores Gostaram do Hardcore Não gostaram do Hardcore E depois lançar Galera O que eu achei Sobre tudo isso? A Blizzard Sinceramente Ela tá sendo Muito mais rápida Do que eu imaginava Porque do jeito Que a Blizzard É lenta Eu tava esperando Eu lançar o Hardcore Sei lá Ano que vem Não Tamo falando Daqui a dois ou três meses Se ele falou certo Verão O verão americano É no meio do ano O verão americano É no meio do ano Tanto que o Natal Lá no final do ano Tem neve Porque é inverno Final do ano Inverno Meio do ano É verão Então tamo falando Daqui a dois ou três meses Muito mais rápido Do que eu imaginava A Blizzard Ela tá correndo atrás Ela tá vendo Que os jogadores Estão mais interessados No Hardcore clássico Até do que o próprio Dragonflight E ela se apressou E vai lançar bem rápido Surpreendente E só dela ter falado Também sobre Esse novo feature Do Ela Até a Morte Quer dizer que os caras Tão trabalhando Realmente nisso Tão Tão Desenvolvendo Os caras estão Envolvidos Eles estão realmente Querendo fazer Esse feature Dar certo E ter bastante jogadores Bem interessante Me surpreendeu De ter feito Esse anúncio No meio de uma stream Da comunidade Legal Eu só acho que É legal fazer esse anúncio No stream da comunidade Você valorizar o conteúdo Que tá feito Pela comunidade Mas por outro lado Seria legal Colocar um trailer Pra mostrar que você Tá por trás Porque às vezes Parece que tem pessoa Assim É meio que um projeto Paralelo De um time De devs Mas o time Oficial É Dragonflight Tanto que tem anúncio Tem vídeo Tem stream Isso aqui é anunciado Numa stream Da comunidade Que muita gente Nem vai ver Então seria legal Também fazer Um vídeo Explicação Mostrar Mas me surpreendeu Tô empolgado Porque hoje Eu tô me divertindo Bastante Jogando hardcore Eu já tô jogando hardcore Tô fazendo live Do hardcore E é uma maneira Diferente de você jogar World of Warcraft É um desafio Você não pode puxar Dois jogadores Dois inimigos Você não pode sair correndo Não pode fazer dungeon Como louco Não pode tankar Imagina você fazer uma dungeon Feito louco O tanque agrando Todo mundo Não pode fazer isso É uma outra maneira De jogar Que é bem divertida Óbvio que não é Pra todo mundo Mas é uma maneira Diferente de você jogar Maneira diferente De você se divertir Se não faz seu estilo Pelo menos você tem Uma opção Quando você quiser se divertir Ou seus amigos Quiserem jogar Tá bom galera Então tá aqui Servidores World of Warcraft Cara Daqui a dois ou três meses Eu tô realmente Bem surpreso Porque quando eu vi a matéria Eu li final do ano Mas final do ano É o Season of Masters É meio do ano Eu tava pensando Que seria só pra dezembro Novembro O normal da Blinded Seis meses Pra fazer qualquer tipo de coisa Anuncia E vai demorar seis meses Só que não Daqui a dois ou três meses E como ele falou Que o PTR Vai entrar muito antes Do que a gente imagina Não me surpreenderia Se essa semana Semana que vem De entrar no PTR Tá É isso galera World of Warcraft Servidores Oficiais do Hardcore Confirmados E muito antes Do que a gente imaginava Em pouquíssimo tempo Dois ou três meses No máximo No máximo Se é verão É três meses No máximo Lançado Com outros features Outras mecânicas Outros sistemas Adicionais Pra jogadores Poderem jogar É isso E pra completar Eu quero muito Saber a opinião De vocês Galera O que que vocês acharam Dessas novidades Dessas informações Primeiro Vocês estão empolgados Com o World of Warcraft Servidores Oficial de Core Vocês pretendem jogar Vocês não estão empolgados Vocês acham Que não tem nada a ver A Bison Deveria gastar Tempo com isso Porque o Dragonfly É a única coisa Que importa Vocês estão empolgados Pretendem jogar Ou não pretendem jogar Segundo Vocês foram surpreendidos Também com a velocidade O timing Que isso aqui Deve ser lançado Ou não Vocês já estavam esperando Que ia sair muito antes Do que a gente imaginava O que que vocês estão achando Que regras Vocês gostariam Do servidor oficial Do World of Warcraft Rádio de Core Gostariam que fossem As mesmas regras Do Adon Gostariam de ter Outras regras O que que você acha Que deveria ter Nesse servidor dos oficiais Escreve aqui embaixo Deixe comentário Porque a sua opinião É mais importante Aqui no canal Deixe comentário Vocês estão aqui embaixo Só pelo nosso próximo Do Codex Muito obrigado Por assistir